Ainda! Está gravando! Tá! Espera ai, eu vou entrar, tá?! Você está chegando lá do Battle Royale? Sim Tá escutando o barulho? Tô. Então vai dizer que eu já tô entrando. Depois tu vai ter que mexer numa configuração pra nós falar agora. Mas vamos falar por aqui mesmo. Tá, vamos lá. Então se falemos aqui com o celular. Eu vou tirar a minha câmera. Quando eu entrar não faz que nós isso me avisa. Enquanto eu já tô. Eu já entrei. Já entrou? Sim. Como que tá o nome aí em cima da cabeça do celular? Romulo, peraí, sai daqui. Sai, tem um negócio de novo personagem aqui. É Romulo Felipe. Romulo Felipe. Entra. O que? O que? É Romulo Felipe. É Romulo Felipe. É Romulo Felipe. É Romulo Felipe. É Felipe. Não tem dois P, só tem um P. Sou letra. Sou letra. Sou letra. Tá bom. Mandei. Aceitei. Agora, peraí. Vou ir aqui pra te chamar, tá? É convidar no grupo? Não, tu já tá aqui. Já estamos aqui, já estamos aqui. Já estamos aqui, já estamos aqui. Tu já ativou o bagulho? Pode escutar o seu letra. Peraí, peraí. Tu tá escutando? No jogo. Peraí, peraí, peraí. Eu vou desativar o bagulho dele e falar. Vou desativar o bagulho dele e falar aqui. Tá. Desativou? Tá, bora, tá pronto aí. Como que tu faz pra ficar? Já, já tô pronto. Eu preciso ver uns bagulho aqui. Selecionar a dança. Hã? Selecionar o quê? Já dança. Vai, ingesta. Lá embaixo. Selecionar a dança. Ah, já dançou. Peraí. Não, eu adoro esse. Deixa esse. Eu nunca joguei. Mas é muito foda. Foda demais. Você... Você quer... Você quer fazer uma base na tua dança? Já errou? Não. Já errou? Não! Oi, senhora. Tu já entrou, né? Eu tô parado, né? Aqui tá carregando ainda. É. Aí, ó. Começou, começou. Quer que acupule agora? Vamos cair agora. Vamos cair agora. Vamos cair. Agora! Eu vou morrer. Tá todo bugado. Ah, eu vou morrer. Tá todo bugado. uer. Eu quero ir no lugar e subir. Já tô terminando o... Um aqui. Tá! Eu tô dançando aqui. Para o negócio subir. Agora que eu pego uns bagulho aqui e constroi Sim Eu tô falando com o Angelo também Ó, eu vou pegar o helicóptero aqui Sobe aqui Sobe aqui Tô aqui no helicóptero Tô voando Estou voando com o helicóptero Ai, ai Meu Deus Eu bati Sobe Meu Deus Minha Nossa Senhora S? Trônei ao vivo, Angelo Adeus Fique aproveitando pra você, cara Que que houve? Parecia um idiota gritando Aqui, ó Eu aqui Atrás de tu Ó Vem aqui Que eu já mostro uma dança Gostou? Gostou? Já tá gravando? Tá, meu Deus Tá, vamos pegar na trilha É, vamos pegar aí Ó lá os caras voando no avião Rodão Que merda Lala Moça Vamos lá Vamos lá Não somos nosso amigo Se a gente morrer, a gente renasce Por onde que você tá falando com ele? Hum Se eu apertar aqui, ó Pronto Cadê ele? Desça, tu? Não tem Fio essa foto Esse aqui é ele? Não É outra pessoa Cadê a câmera? Ó, vem aqui Não, deixa Tô Botando muito Pra não ver Pera aí, cadê a foto? Ah, tu tá lá longe Não Claro que eu tô longe, né? Eu tô indo lá pra base Vem pra cá Vem pra cá Meu Deus Que demora pra chegar Ai, eu pego num lugarzinho, ó É, eu me vi isso Não Tu desligou? Desculpa, eu tô desligado Não, não Amigo 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 São todos Esses carinhas aí são amigos Ó, agora ganhou um bagulho Ó, pera aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vou te dar um negócio Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Sim, eu tô! Tchum! Ah! Eu tenho uma pistola só! Se eu tenho uma pistola, eu não chupa, chupa! Ali, ó! Ali, ó! Eu tenho uma pistola ali! É pra tu agora? Mas se vim 12, deixa pra mim que eu sou bom, tá? Tá! Meu Deus, vamos lá pra... Pô o bagulho aqui! Meu Deus, vamos lá pro D! Vamos lá pro D! Sim! Vamos lá pro D! Ah, tá! Ah, ainda não tem ninguém! Me segue! Me segue! Só me segue que eu tô indo lá pro D! É só dançar lá! Sim! Aqui é uma doze já! Vai ser uma doze! Sim, meu Deus! Ah, não! Já tá sendo dominada! Vamos pra outra! Meu Deus, eu tô sem! Uma dominada por nós! Uma dominada por nós! Uma dominada por nós! Vamos lá! Se a gente precisa de... Uma... Um, vim aqui! Assim é muito perto! Vem, vem, vem! Pera, pera! Cê é calma, meu! Tá! Tô indo aí! Bem fácil! Já tô aí, ó! Tá! Ah, não! É amigo! É amigo! É amigo aqui! Meu Deus! Já tô aqui! É que eu usei um chupa-chupa! Eu não sei o nome desse bagulho! Hum... Vamos ver! Onde que é mais perto? Aqui? A B? A C? Tem gente, pá! Tem gente aonde? Lá, ó! Um monte de construção lá! Vão lá pra lá! Vão lá pra lá! Vão lá pra lá! Pra lá pra lá! Eu tô indo já! Já tô indo, pá! Na verdade, já tô bem longe! Titu! Já tô chegando perto da... Meu Deus! Só me segue! Ah, que merda! Ô, Jerô! Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Eu sei! Tá com o bagulho! Eu sei! Eu já usei! Tu já usou alguma vez? Peraí! Fica parado aí! Só tô pegando o recurso! Vamos terminar esses vermes que tô aqui! Ah, ali é a pista da Hans! Ô, eu tenho que tomar cuidado! Nós estamos com pouco item! Eu só tô com uma pistola, véi! Eu também! Eu tô com uma doze! Uma doze eu tô com oito balas! Ah, vou lá! Caralho! Eles estão conquistando tudo, véi! Hã? Peraí, mande pra cacete! É! Oh! Acho que é a ceia mais perto! Sei lá! Não! Vem pra cá! Vamo lá pegar item já! Cê não segue! Só fica me seguindo! Cê não vai dar merda! Eu só fica me seguindo! Se tiver carinho... Ô! Cê quer minha doze? Tu quer minha doze? Meu Deus! Tu quer? Só que eu não sei como dá! Como que dá? É só... Tu clica alt e daí vai aparecer o inventário! Onde que é alt? Onde que é alt? Onde? Segura alt! É? Aqui? Tome a doze aí! Meu Deus! Não te dei! Fica com a doze! Aí! Aí! Já foi! Tá! Agora vem! Me segue! Calma aí! Aqui tem um item ali! Calma aí! Aonde? Se for baú deixa pra mim? Não! Acho que não é! Calma aí! Deixa eu ver o jeito de construir aqui! Merda! Tu caiu? Ah! Vai saber! Vou entrar nesse container aqui! Ô! Pera aí! Acabei de descer! Aí! Ó! Tem um medkit aqui! Ah! Eu peguei! Tem um medkit aqui! Ah! Não! Pode ficar! Mas se eu morrer, tu vai que me dá! Faz escada aí! Faz! Não tá dando! Não tá dando! Não tá dando! Ah! Ô! Constrói um chão aqui! Me constrói! Calma aí! Eu vou citar o chão aqui! Vou ter que separar! Não! Vem! 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 Vem aqui! Vem! Vem! Eu vou ter que separar! Eu vou ter que separar! Eu vou ter que separar! Eu vim e tentar! Vai se for baú dos pra mim né? Merda! Merda! Ah! Merda! 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 Que que? Merda! 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 Aqui ó! Já é outra metrador! Vou dar minha outra metrador aqui pra tu! Tô com o seu chão em cima de tu! Cadê tu? Que pode é essa? Vem aqui! Vem aqui! Que pode é essa? É? É? Travou! Aí voltou! Vai cair um negócio aqui! Vai cair meu! Não! Pera aí! Eu te dou uma metrador! Onde que tu tá? Eu tô aqui em cima! Só aí! Que merda! Vai cair um bagulho! Vai cair um bagulho aqui! Mas deixa pra mim! Por favor! Olha! Eu não queria nada! Eu fui só com uma pistola! Veio! Deixa eu ver! Meu Deus! Veio o músculo! Fala! Pode pegar! Pode pegar! Só isso que veio! Que que veio! Porra! Ele espera meu! Como que vai fazer? Ah! Entendi! Meu Deus! Tem balão aqui! Tem balão! Tem balão! Tem balão! Tem balão! Cadê tu? Tem balão! Tem balão! Tem balão! Tem balão! Tem balão! É os gatos! Meu Deus! Tão tudo brigando! Tá! Sai! Sai dessa porra! Sai! Sem merda! Sai! Ah! Vou aqui no meio! Não! Sai! Ah! Que merda! Eu tô aqui em cima de tu! Vai que... Não! Vai quebrar tudo! Mais barulho! Estoura! Eu tô aqui em cima de tu! Eu tô aqui em cima! Olha pra cima! Olha pra cima! Eu tô descendo aí, ó! Cheguei! Caraca! Pegar o recurso que tá mal! Meu Deus! Eu tô morrendo de novo! Que merda! Tira essas porra! Ah! Estou morrendo demais! Estou morrendo demais, pô! Peraí! Como é que dança? Hã? Como é que dança? Bem! Aperta bem e vê assim! Pronto! Estou dançando, minha dança! Não, madame! Só aqui! Não! Aqui não! Aqui já tá liberado! Gostou? Defender! Oh! Faz uma construção aqui! Senão os outros... Oh! Não! Faz uma construção aqui! Que nada! Peraí! Eu vou fazer uma porta pra tu, tá? Peraí! Tu vai fazer uma porta! Não! Pode! Pode! Vou ficar aqui em cima! Mas eu acho que tem bastante gente aqui! Onde? Oh! Filho! Meu Deus! Meu Deus! Eu vi uma coisa muito rara! O que é? Uma Sniper roxa! Ah! Eu sim! É! Eu tava ali no lado da escultura! Tu não viu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Me segue! Opa! Opa! Vi um cara! Deixa comigo! Deixa comigo! Vou dar uma Sniper na cara dele! Onde que ele tá? Ah! Tá! Entendi! Ah! É muito difícil! Ué! Tu morreu! Não fui eu! Foi um cara por aqui! Tem um cara de Sniper! Tu vai nascer! Tu vai nascer pra não se preocupar! Não se preocupa! Meu Deus! Tem gente pegando ar! Que merda! Tô indo! Vamo! Vamo! Vamo lá! Eu tô caindo de paraquedas em cima! Eu sei! Eu sei! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Direto! Vai! Vai lá! Vai! Vai lá! Tô indo! Eu nasci! Tô indo direto! Ah! Eu tô aqui! Né! Parizado! Numa parede preta! Não! Como eu tô conseguindo abaixar isso? Tu morreu? Achei vai perder, achei vai perder Achei vai perder Achei vai perder, meu Perdemos já Perdemos Achei vai perder, perdemos Nossa, a equipe ficou em segundo lugar Foi nós Eu matei o carinha Oh, sério? Você tá voltando? Eu já tô voltando pro lobby, peraí Não, meu Deus, mas já acabou Não sei, por isso que eu tô voltando Aí já tá Esperaí, esperaí Eu tô carregando ainda Mas daí bota outro mundo Ah Tu tá me sendo outra partida Não Esperaí Porque eu tô indo Voltando O início Eu acho que eu sou o líder Ou tu É tu, é tu o líder Sério Sério? Uhum Deixa eu ver aqui o modo escolher Deixa eu escolher o modo Deixa eu escolher o modo Deixa eu escolher o modo aqui Bota no modo dupla Daí a gente vai Pronto Só vou cuidar uns bagulho aqui Tô até montar de coisa nova aqui Como que tu pegou essa peça tua aí? Ih, não é uma loja Isso daí tava zero Eu tinha bagulho Eu vou lá e comprei Eu ganhei essa dança E era zero o bagulho E eu vou ouvir muito chamada Já, já entrei aqui Tá, espera Meu Deus Eu nem entrei ainda Esse computador aqui é muito bom É, eu acho Só que eu não já nem perdo não Ah, mas chega Isso daqui é um AI-5 Então é um AI-3 Quê? Aham Isso é impossível Aham? Isso não Sabe que tem computador Até um AI-9, meu Isso daqui roda tudo no máximo Já pensou esse jogo tudo no máximo? Vamos cair aonde? Vamos cair em... Aonde? Peraí Agora! Pulei já Eu tô te seguindo Eu tô te seguindo Oh, vou ali naquela cidade Tá bom? Eu vou naquela cidade Ah, nessa cidade Eu vou naquela cidade Ali da madeira Não tá caindo ninguém Claro Eu tive um paraquê Você não ia errar Ih, tá caindo uma pessoa Ah, deixa que cai Tanto faz Eu não moro Eu vou cair junto, velho Se eu morrer Tento pode me salvar Ah Eu sei Mas ele é pra meter atirar e tu morrer Tu tá quebrando o bagulho aí? Ah, eu vou bugar Buguei já Morreu Meu Deus Meu Deus, eu tô sem arma Peguei uma zaila aqui Ah, meu Deus Meu Deus Não, não para Não para que eu ganhei o negócio Oh, aqui tem uma fogueira Essa fogueira é útil Pode dar vida Tô, cheguei Ele dá 12, ele dá 12 Ah, eu queria 12 Peraí Tem um baú aqui Peguei 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 Fez Sniper Fez Sniper Sniper Não, eu não quero Não, eu não quero ser Sniper Tô bom Tem cara Tem cara Tem cara Onde? Onde? Ali, ó Ai, ai Ai Eu tô sem bagulho Tu matou ele? Não, não Por que tu não tá aqui? Matei Tu morreu? Não Eu matei ele Meu Deus Não O cara Você tinha arma boa Tem mais outro? Tem Meu Deus Agora eu tô fudido Eu tô com pouca vida Eu tô com 20 de vida Eu tô com 34 Você protege, hein Se tu vai morrer Você cuida Porém, vem aqui comigo Me segue Você me ligou Eu tinha um negócio aqui Que tu teleportava pra o céu Se tu podia fugir daqui Cadê? Ele ficava criativamente aqui É que ele muda de lugar Que merda Ó A gente tem que achar vida agora, velho Sim Ô, gente Eu tô com uma arma dourada aqui Aqui, ó, não É toca música, velho É uma granada de dança, né? Mãe, 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 mãe Peraí Sai do perto 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 Que tu fez, meu? Nossa É uma caixa de som Tu tá onde? Vem aqui, ó O que é que eu tô Vamos pegar item mais aqui Cadê? Ah, tu tá aí Vou aí nessa casa aqui Vou procurar itens aqui Mãe, os caras foram direto em Nones? Sim Sim Meu, eu peguei umas duas Negócio aqui dourado Que eu quero Ó, eu vim aqui Aí eu acertei Eu vim aqui Meu Deus, esse gelo Meu Deus, esse bumbum Por que eu tô com gelo? Tu tá com... Tu tá com... Tu tá com... Tu tá com gelo? Não Tu tá onde? Tu tá onde? Você tá com barquinho aqui Que barco? Ah, meu Deus Não, não Ganhei o gelo de novo É só que não ia no gelo Que merda Ó, como que tu subiu aí? Ah, não, 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 não Ah, não Eu tô com pouca vida, velho Agora se eu vacilar eu moro Ah, eu acho que se eu me engano Vamos descer daqui mesmo Mas por favor Não se esquece de ativar o paraquedas, né? Sim Aqui não tem paraquedas! Que merdaia! Moro! Percy O que é que é isso? A juro é que é tão aposta! A juro é que é tão aposta! A juro é que é isso?